Música Música O Senhor tem muitos filhos, muitos filhos dele tem, eu sou um dele, você também, não vemos ao Senhor. Música O Senhor tem muitos filhos, muitos filhos dele tem, eu sou um dele, você também, não vemos ao Senhor. Música Música O Senhor tem muitos filhos, muitos filhos dele tem, eu sou um dele, você também, não vemos ao Senhor. Música Música O Senhor tem muitos filhos, muitos filhos dele tem, eu sou um dele, você também, não vemos ao Senhor. Música 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 Música